O apelo por doações para o Banco de Leite Materno do Distrito Federal e as histórias de quem adotou um animal abandonado. O Brasil tem mais de 8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade. É o que você confere daqui a pouquinho aqui no NGT Notícias. A gente já está de volta mostrando o apelo por doações para o Banco de Leite Materno do Distrito Federal.